Oi gente, tranquilo? Sejam todos bem-vindos ao meu canal, sou a Ana Paula Rocha, se está aqui de passar já, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Bom, no vídeo de hoje eu vou compartilhar aqui uma experiência olfativa minha recente que eu amei. Já adianto que eu não curto nenhum perfuminho dessa linha Benetton, mas esse aqui ganhou meu coração e merece destaque no meu canal. Olha isso gente, olha essa apresentação que linda, essa tampa nesse rose gold, desce no nude rose também, né? A tampa é assim, lindo, né? São 50ml, esse aqui é o rose da linha Color Woman de Benetton. E aí gente, como ele é classificado? Ele é classificado como floral branco, citrinos, coco, doce, almiscarado, floral amarelo. É um lançamento de 2019. Na sua saída ele tem bergamota, mandarina, madresilva. No coração, ilanguilang, jasmin, jasmin manga. Já amei, amo essa nota de jasmin manga. Na base ele tem leite de coco, notas amadeiradas e almíscar. E aí gente, só pelas notas já me agrada, porque fragrâncias que tem um corpo floral assim lindo como esse e em contrapartida tem aí uma nota cremosa, que no caso aqui é o leite de coco, imagina aí o resultado. Acho que foi o borogodó dele e foi esse, hein? Bom, ele abre assim, ele abre de uma maneira luminosa. Deixa eu borrifar aqui. Ai gente, que grata surpresa, hein? Nossa, ele abre assim de uma maneira luminosa, com notas verdes e cítricas, pra logo ele mostrar aí o seu verdadeiro corpo floral, que é maravilhoso. Na base ele une aí o acorde gourmand, um acorde gourmand delicioso, com a sensualidade das madeiras e do almíscar. E esse acorde gourmand, com certeza é ali o leite de coco, né gente? Nossa! Que borogodó que ele tem, hein? Sério, lindo, lindo, lindo. Ficando fixação e projeção. Ele fixou na minha pele por umas 5 horas, projetou só por uma, tá? Pra mim já valeu, super o custo-benefício. E quando a fragrância a gente gosta, então melhor ainda aí quando ele tem uma fixação razoável, que é o caso desse aqui. É uma fragrância que eu considero aí pra qualquer ocasião, tá? Qualquer ocasião, independentemente da estação. E aí, deu samba? Hein, gente? É claro que deu samba, deu super samba isso aqui. Só que com detalhe, isso aqui, gente, é samba o ano inteiro. Porque isso aqui é uma fragrância que você é versátil, você pode usar o ano inteiro. É um perfume fácil de agradar, acho difícil uma pessoa não se agradar de um cheirinho tão confortável como esse. É semelhanças olfativas ou similaridade com algum que eu conheça. Nenhum, tá? Não tem nenhum assim que eu diga é igual. Igual, igual não, tá? Mas quem gostar desse aqui, quem gostar do Polinésia, da The Body Shopping, essezinho aqui, que tem muito tiaré nele, né? Mas quem curte esse, vai gostar muito desse. A pirâmide é igual? Não. Totalmente diferente, mas é na mesma vibe, sabe? Eu achei que ele também vai na mesma vibe desse que eu vou colocar aqui. Que é o Doty Garden, da Doty Gabana. Vai muito na vibe. Outra observação, gente. Esse Una Blush que tá aí, que já saiu, né? Que é novo. Ainda não tem. Estou louca pra conhecê-lo. Ele tem uma embalagem perolada também, metálica. Tipo um rose gold, assim, dessa tampa. Se ele for nessa vibe... Vou colocar ele aqui. Se ele for nessa vibe de floral, cremoso e tal, Olha, vai ser lindo. Vai ser lindo isso, gente. Já estou amando. Já estou com os quatro pneus arriados. Então, gente, é isso. Eu não tô dizendo que é igual, tá? Exemplo aqui do Doty Garden. Da Doty Gabana. Esse que eu vou colocar aqui. Ele tem aí um corpo floral maravilhoso. E ele tem a nota de leite de amêndoa. Que dá uma cremosidade naquele floral. E esse que tá aí, que é lançamento. O Una Blush. Que eu ainda não tenho. Se ele for nessa vibe, vai ser lindo. Porque ele tem aí um corpo floral bacana. Baunilha e tem umas madeiras cremosas. É só o que eu sei dele. Então, acredito que se for aí nesse caminho, vai ser lindo, hein? Isso aí vai ser lindo. Amo esse caminho. Então, gente. Impressões olfativas passadas, tá? Espero que através das minhas impressões, você possa construir as suas percepções. E que isso possa agregar algum valor aí na sua memória olfativa. Lidando algum norte antes de mais nada. Tudo bem? Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. E tchau, tchau.